O Correio já chegou e também cartas do mundo inteiro. Eu adoro quando isso acontece. Correio! E aí, Correio? Peraí, você cresceu desde ontem? Talvez um pouquinho. Vamos ver. Olha só isso! Você cresceu também. E não é só isso. Eu tenho uma carta pra você. Obrigado. De nada. Olha, chegou uma cartinha. Recebemos uma cartinha. Recebemos uma cartinha. Recebemos uma cartinha. Quem será que mandou? Olha, é uma cartinha da nossa amiguinha. Oi, Josh. Essa é a minha árvore de medida. Eu já fui dessa altura, mas agora sou dessa. E talvez um dia eu seja dessa. Mas isso vai levar muito tempo. Tchau, Josh. Tchau. Uau, nossos amigos estão crescendo todo dia. Isso é muito legal, você não acha? Ainda temos que descobrir do que a Blue quer brincar hoje. É melhor achar a última pista. Blue? Vem cá. O que você está aprontando? Blue, Josh, que bom ver vocês dois. Vocês podem nos ajudar? Tá legal, amigos de feltro. Vamos ajudar. Tá preparado? Legal! Esquindo, também vou. Uau! Ah, e aí? Qual o problema aqui, amigos Fred e Felícia Feltro? Bom, estamos tentando saber onde nossas frutas e vegetais crescem. Ah! Bom, tudo bem, então. Nós estamos aqui para ajudar. Mostrem o que vocês têm. Então, onde as laranjas crescem? Pode nos mostrar? É, é claro que eu posso. Espera. Espera um instante. Você sabe onde as laranjas crescem? Em árvores! Ah! É, a gente estava falando disso com o Sr. Sal e a Dona Pimenta, lembra? É. Laranjas crescem em árvores. Tá legal. Mas e as batatas? É. Onde as batatas crescem? Vem cá, onde é que as batatas crescem? Embaixo da terra. Ah! E aí, esquilo? Batatas crescem embaixo da terra. E é por isso que elas sempre vêm cheias de terra. Pá! Embaixo da terra? Legal! Então tá. Mas e essas daqui? É! Onde as uvas crescem? É. Tá. Onde as uvas crescem? Numa vinha. Ah! Numa vinha. Parabéns. Uvas crescem em vinhas. As uvas crescem em grandes cachos. Mais uma vez. Mais uma vez. Laranjas crescem em árvores. Laranjas crescem em árvores. Atatas crescem embaixo da terra. Crescem embaixo da terra. As uvas crescem juntas em cachos. As uvas crescem juntas em cachos. Enfim, as crescem juntas em grandes cachos. As uvas crescem 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 em grandes cachos. Obrigado.